Música Fala ai pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem ta falando é o Maklu Trazendo mais um vídeo pra vocês aí de Modern F3 Mais um não né galera, o primeiro vídeo do canal novo Exatamente Bom, é o seguinte galera Eu to trazendo pra vocês hoje aqui Essa gameplay de Fundo Modern F3 E eu dividi aqui o canal Com jogos Então cada dia da semana vai ter um jogo diferente Até porque pro pessoal não ficar enjoando De jogos repetitivos e tal E daí eu resolvi fazer Fazer isso com o canal Eu vou dividir os dias que eu vou postar os jogos E vão ter dois dias na semana Que eu vou postar jogos randles Então pode ser qualquer jogo Qualquer um Beleza? Então Ficou assim galera Na segunda-feira Eu vou postar Warhammer Space Marines Na segunda Na terça-feira Eu vou fazer um detonado Do Diablo 1 3 Eu vou fazer detonado completo Eu vou fazer detonado completo galera Do pé a cabeça Sem faltar nada E o que eu quero mostrar pra vocês Bom, eu já zerei o jogo Mas eu acho interessante Estar trazendo pra vocês aí Até porque o canal é novo e tal Então Eu postando Diablo 1 3 Vai ficar um pouco longo Então eu vou estar podendo mostrar o jogo inteiro pra vocês Então eu vou estar podendo também dividir os jogos em várias partes Pra estar podendo Pra estar podendo mostrar pra vocês Beleza? Bom Na quarta-feira Na quarta-feira eu vou trazer o Metro 2033 Eu já tinha feito a série no outro canal Só que eu vou começar de novo A série do começo Aqui no canal novo Beleza? Então Na quarta-feira Metro 2033 Na quinta-feira No caso hoje Eu estou trazendo Moderna Fé 3 Então na quinta-feira eu vou postar o Moderna Fé 3 Beleza? Na sexta-feira Eu vou postar o Battlefield Na sexta-feira galera Na sexta No sábado e no domingo Eu vou trazer qualquer jogo Galera Então eu vou trazer Jogos Então Pode ser qualquer Qualquer jogo galera Eu vou Eu vou ver aqui Eu vou escolher na hora Qual jogo que eu vou estar jogando E trazendo pra vocês Ou eu vou deixar Não sei ainda o que eu vou fazer Eu acho que eu vou deixar desse jeito Ou eu vou escolher um jogo Pra postar no sábado E no domingo eu vou deixar Handle Então vou estar podendo postar qualquer jogo no domingo Beleza? Então Todo dia galera No canal vai ter jogos Todo dia é um jogo diferente Pra vocês Eu acho que vai ser melhor assim Porque no outro canal tava muito bagunçado Não tinha um dia certo pra postar nada Então Justamente por isso Que eu resolvi fazer um canal novo também Beleza? E... O que que eu ia falar cara? Eu esqueci o que eu ia falar velho Não acredito nisso Bom, então ficou assim galera Na segunda-feira eu vou postar One Hammer Na terça-feira Diablon 3 Na quarta-feira Na quarta-feira o Metro 2033 Na quinta o Modernafé 3 Na sexta o Battlefield No sábado e no domingo eu vou postar jogos Handles Beleza? E... Eu não sei Até porque Talvez eu mude Eu mude algum jogo aqui Eu não sei ainda O que que eu vou fazer direito Mas... Por enquanto Pra mim Tá ótimo assim Talvez no sábado Eu vou Colocar algum jogo aqui Pra estar trazendo pra vocês Porque se eu colocar algum jogo aqui Eu vou É... Avisar vocês e tal Beleza? Então É basicamente isso que eu tinha pra Pra falar pra vocês aí Primeiro vídeo do canal Galera Você que tá vendo Esse vídeo pela primeira vez Se inscreva aí no canal Porque o canal tá muito bom Cara O canal vai ficar melhor ainda Beleza? Então galera Por enquanto é isso aí O cronograma do canal O cronograma do canal Ficou bem interessante Ficou bem legal mesmo E... Eu queria falar uma coisa pra vocês galera Quem tiver o... É... O COD Black Ops E quiser trocar comigo No Diablon 3 Eu tô trocando Eu vou acabar de gravar E vou procurar alguém Pra trocar o jogo comigo Beleza? Então galera Um abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau